Alô amigos, estou aqui na Porsche para pegar meu carro, já entreguei o que eles nos dão para servir Para pegar e sair para, ok? Uma maravilha, carros maravilhosos A Panamera acabou de chegar A Panamera é igual àquele cinta maravilhoso ali Está demorando, mas não já achei Daqui a pouco mostramos o carrão, beijo a todos, obrigado Esse tem que mostrar na hora que aparecer, não é? Ai, não Está doendo? Vai lá, não está Olha em volta Tchau Seis Tchau 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 Vou dar uma filmada assim Boa tarde, amigos Tudo bem? Este é o carrão Panamera Parecido com o do Fred Eu não sei porque ele não gostou muito Fred Fluminense Mas estamos aqui adorando este carrão E estou aqui Me pegar um carro Da concessionária Que eles chamam aqui de Jitter Para fazer a manutenção De Duas milhas Três milhas Agora estão retornando The next The next Para o trabalho E Antes vamos Comer Um sanduíche Famoso que eu amo E aqui Estou indo aqui agora Para comer Então, meus amigos Queria só mostrar a vocês Que categoria de carro Este carro aqui É baratíssimo O Brasil é três vezes mais caro Então, meus amigos Mude para cá Mude-se Para os Estados Unidos Que é o melhor país do mundo É aqui que o O Dream American Dreams Acontece E Você vindo Não vai se arrepender Fale comigo Fernando Cardas Um abraço a todos E obrigado Tchau